E aí minha gente, eu olhei aqui mais uma vez para poder te falar e te explicar quais são os países de expressão portuguesa na África. Sim, dentro do continente africano existem países de expressão portuguesa. Vamos falar todos eles, vamos passar os nomes aqui de todos eles. Eu vou passar vídeo de cada um para você poder ver qual é o sotaque de cada um, certo? Então é o seguinte, cada um deles fala português, mas cada um tem um sotaque puxado mais para o lado deles. Ou seja, o português chegou lá e ensinou o português, mas devido o fator que seja língua, linguístico, que teve também influência, então o sotaque teve bastante peso. Então ficou português, mas com um sotaque, devido o peso que cada dialeto que era falado nesses países influenciaram na língua portuguesa. Ou seja, são países de expressão portuguesa, mas cada um com seu sotaque, certo? Agora, o relatório de contas das edições de novembro, estatal responsável pelo Jornal de Angola, aponta que houve um prejuízo em 2018 de 161 milhões de quanzas. Segundo a Deloitte, a Auditora Independente, esse prejuízo pode ser bem maior, mais que o dobro. Somado com a perda do ano anterior, o valor seria o equivalente ao necessário para a construção de pelo menos nove. Funcionários da TVM na cidade da Beira marcham por ocasião das comemorações dos 35 anos da televisão de Moçambique. Estes apontam que as três décadas e meia representam um percurso preenchido de muitos desafios para levar adiante os propósitos desta que é a televisão mais antiga do país. E com esta notícia damos por terminada a presente edição do Jornal da Tarde, grata pela atenção. Foram apresentados esta manhã no Tribunal da Praia os cidadãos russos suspeitos de envolvimento no tráfico de 9,5 toneladas de cocaína apreendidas no porto da praia. Os cabo-verdianos parabenizam o trabalho da Polícia Judiciária Cabo-Verdiana e das autoridades estrangeiras envolvidas nesta apreensão e dizem que se trata de um grande golpe. Bom dia telespectadores, o Conselho-Ministro aprova a proposta do Orçamento Geral do Estado Tinanriunrua Ronulo, o montante dolar americano, bilhão, idia, ponto alto, cia, lima, nulo, recém, lima. Bom dia telespectadores, o Presidente da Autoridade Municipal Baucal discorda com a informação da República e a Média Cátac. A população do município Baucal, 80%, acessou na Bemosa. O sagrado coração de Jesus fechou as suas portas este sábado com ocasião às férias do Natal. As pessoas interessadas na programação para o mês de dezembro no Centro Cultural Equato Guinês de Malabo já vê o lugar para desfrutar das atividades de lazer oferecidas pela casa e conhecer o alcance do roteiro do mês. Os alunos frequentam mais na instituição para rever em grupo os últimos examens. Hoje em Macau há uma certa quantidade, quer dizer, ainda tenho lá muitos portugueses e até tenho amigos portugueses, ainda posso praticar com eles. Eu não reparo nenhuma diferença. Para mim eu acho que tem muita relação. O português eu acho que tem que manter, mas agora a maior parte de Macau, 90% não falam português, só falam chinês depois da transição, isso já não falam. Mas agora em relação em Portugal e em Macau, eu acho que também tem uma cultura muito parecida. Eu acho que tem uma cultura muito grande.